O secretário de Justiça do Estado, Daniel Oliveira, visitou as obras da reforma da Penitenciária Regional José de Deus Barros, iniciadas na última semana. Orçada em cerca de R$ 2,8 milhões, a reforma vai aumentar a capacidade da unidade prisional, que atualmente tem 144 vagas, mas está superlotada, com 380 detentos. Além da reforma, a Penitenciária recebeu também uma nova viatura-sela, que será utilizada para fazer o deslocamento dos presos. Além da entrega da viatura, estamos supervisionando as obras que iniciaram, também reforçando a nossa política de segurança e ampliando cerca de 70 novas vagas com essa reforma que estamos iniciando aqui em Picos. O presídio hoje, a capacidade inicial da Penitenciária era para cerca de 144 vagas, estamos iniciando essa reforma que vai melhorar toda a estrutura de segurança da unidade e também garantir uma ampliação de cerca de 70 novas vagas para o presídio. A estruturação para trazer uma segurança maior, ampliação de vagas, e nós estamos aqui nesse momento vivenciando essas duas possibilidades. Tanto uma intervenção em decorrência de uma ação que houve aqui, para melhorar a questão da segurança, como tendo a possibilidade de expandir o número de vagas, em torno de 70, 80 vagas, que seguramente trará uma condição melhor, tanto para aqueles que cumprem aqui suas penas, e naturalmente para aqueles servidores que têm uma condição e um ambiente de trabalho mais adequado. A reforma chega em boa hora. A previsão é que a obra seja concluída em 180 dias. O nosso presídio tem 18 anos que foi construído, e já fazia necessário uma reforma. E fomos beneficiados pelo nosso secretário, nosso governador, Wellington Dias, essa reforma está acontecendo. Iniciamos segunda-feira, que hoje está com oito dias, e vamos, nessa reforma, ampliar mais 12 celas. O trabalho de reforma conta com a colaboração dos presos da unidade, que ajudam na obra e vão poder reduzir a pena prestando os serviços. O Ricardo está preso há cinco anos, e durante esse tempo, sempre trabalhou na penitenciária. Eu estou cumprindo pena de 17 anos, já estou há cinco anos aqui na penitenciária, e desde quando eu cheguei aqui, a direção me deu a oportunidade pelo comportamento de trabalhar. E eu vejo com bons olhos, porque tanto eu trabalho aqui para ganhar remissão, para progredir o regime, como em teste o tempo e fim está passando mais rápido. A reforma começou pelo pavilhão D, onde estão sendo colocadas grades na área reservada para o banho de sol dos detentos. Autoridades do Poder Judiciário da Comarca de Picos e o prefeito Padre Valmir Lima acompanharam a visita. Não só desafogar as células que estão superlotadas, com 10, 12 presos em uma célula só, mas também o que nós esperamos da sociedade como um todo, é que diminua a criminalidade. Essas vagas não venham jamais a ser preenchidas por outros, porque a nossa alegria é isso, é ampliar, mas ampliar para trazer melhoria para os que já estão aqui, e estes terem a liberdade, o trabalho, serem trabalhados para poderem serem ressocializados em nossa população, em nossa sociedade. Isso, esperamos que aconteça se Deus quiser.